Olá, bom dia! Em Manaus são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Um grupo de franceses e familiares de pessoas que estão em Paris se reuniram neste domingo para homenagear os mortos e feridos no atentado à capital francesa na última sexta-feira. A França mais uma vez está de luto. Ataques com tiros e explosões em diferentes pontos de Paris deixaram 129 mortos. Em Manaus, um grupo de franceses se reuniu em respeito aos mortos e feridos. E Anja viveu de perto cenas de terror. Em 1995, estava próximo à estação de metrô que sofreu um atentado em Paris. Em 1995, tinha passado naquele metrô uma hora antes da bomba explodir. A gente escapou, a gente podia ter sido. E também de raiva, porque a gente não entende porque tem pessoas que querem se atacar no sonho, que visam, que fazem este tipo de coisas. Hoje, ele sofre pela família que continua na França. Eu tive sorte que toda a pessoa que eu conheço, minha família, meus amigos, ninguém foi atingido pelos ataques. Então, isso aqui já foi um grande alívio. A filha e os dois netos de Maria moram no bairro onde foi o atentado. Eu tenho uma filha e dois netos que ficaram lá. E, infelizmente, com as últimas notícias, eu estou completamente abalada. Porque não consegui falar pessoalmente com minha filha. Mas, através de amigos e através de contatos no consulado, eu tive certeza que está tudo bem. O cônsul da França, em Manaus, já entrou em contato com alguns amazonenses que estão em Paris. Eu perguntei para esses brasileiros se eles tinham a intenção de regressar para o Brasil. Nenhum pedi para regressar. Eles querem tudo ficar, terminar o passeio dela. Não tem nenhum pedi à emergência de voltar aqui no Brasil. A França e o mundo inteiro clamam por paz. Aproximadamente 75 bairros de Manaus poderão ficar sem abastecimento de água nesta terça-feira. A Manaus Ambiental irá fazer manutenção no complexo de produção da Ponta do Ismael, na Zona Oeste. Os bairros das zonas Norte, Oeste e parte da Sul, incluindo a área central da cidade de Manaus, ficarão sem água. O abastecimento será normalizado a partir das 5 horas da manhã de quarta-feira. A desembargadora Carla Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou o pedido de revogação da prisão preventiva com o pedido alternativo de prisão domiciliar do ex-secretário de Finanças, Davi Queiroz. Preso na Operação Cauxi, no despacho, a desembargadora informou que tantos documentos como os depoimentos colhidos na operação indicam que Davi comandava as fraudes. No dia da operação, o ex-secretário exigiu que uma das filhas dele fosse para a escola. A polícia encontrou na mochila da menina documentos que eram importantes para a ação deflagrada por esses e outros motivos. A desembargadora decidiu mantê-lo preso. O segundo dia do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas foi tranquilo. A maioria dos candidatos chegou cedo. Os portões abriram meio-dia, mas teve gente que preferiu não correr o risco de se atrasar. Levi chegou duas horas antes. Se você tem objetivo na vida, acorde um pouquinho mais cedo e corra atrás dos seus objetivos. Karina também chegou cedo e foi preparada com almoço e água. Vou montar esse kit para me preparar melhor, para me fazer uma prova boa, com certeza alimentada, porque como é uma duração muito longa, se a gente não almoçar, a gente não tem uma preparação adequada. Em frente a esta escola, na zona centro-sul, havia fila. Nos minutos finais, antes do fechamento dos portões, correria. Mas para o César, não teve jeito. Vai ficar para o ano que vem. Agora, estou para casa, né moça? Não deu para sair antes? Não, não, foi imprevisto. Infelizmente. Está para o ano que vem? É o jeito, não. Para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, são 2.745 vagas e quase 48 mil inscritos. É um vestibular muito tranquilo, dentro de tudo que se planejava, tudo funcionando dentro do razoável, todas as instituições que nos apoiam participando junto conosco desse esforço. A classificação oficial vai ser divulgada no dia 21 de dezembro, mas o gabarito já está disponível no portal da UEA. De acordo com a UEA, no sábado, o percentual de faltosos foi de 19% dos inscritos. E no domingo, de 21%. No interior, o percentual chegou a 12%. E no sábado, o Papai Noel passeou por algumas ruas aqui da capital. O bom velhinho antecipou o Natal de muitas crianças e distribuiu pelo menos 15 mil presentes. A carreata começou no Terminal 5, no São José. Papai Noel estava acompanhado de seis caminhões lotados de presentes. O bom velhinho percorreu as principais ruas das zonas norte e leste aqui da capital. Por onde passou, levou alegria e também distribuiu muitos presentes. A primeira parada foi no Viver Melhor 3. A felicidade tomou conta da criançada. A ideia de distribuir os presentes foi de um shopping da zona norte aqui da capital. A gente deve estar prevendo aí 15 mil presentes sendo distribuídos aqui pela zona leste e zona norte da cidade. É, parece que nesse ano o Papai Noel chegou mais cedo para matar a saudade da garotada. Não só o presente, eu quero desejar para eles também um Feliz Natal, cheio de paz, alegria, muita saúde. Isso eu acho que é mais interessante, não é não? E um Feliz Natal a todo mundo e o meu feliz... Ho, ho, ho! Há pouco mais de um mês do Natal, os shoppings de Manaus já estão em clima de festa. O investimento na decoração antecipada é para atrair clientes em momento de crise econômica. Que tal um Natal com magia? Neste shopping na zona centro-oeste, um dos maiores sucessos da Disney inspira a decoração natalina. O castelo de gelo da rainha Elsa e uma árvore de 13 metros encantam as crianças. Você quer ver o Papai Noel ou a Frozen? Quero ver a Frozen. A Sofia pode até não saber cantar música natalina. Ah, mas a da Frozen está na ponta da língua. Let it go, let it go, can't move by the moon. Olha a animação dessa pequena. Feliz com a chegada do bom velhinho. Afinal, Natal sem Papai Noel não existe. Não é, Leonardo? Fala aí quem você quer ver. Papai Noel. Ah, é? Ele é legal? É. Abraão já fez até a cartinha. Eu pedi um Playstation 4, um Xbox 360 e um Playstation 2. E para os adultos, o centro de compras vai investir em promoções. Nossa promoção de Natal começa a partir do dia 1º de dezembro e está vindo com uma grande novidade, com sorteios diários, bastante novidade aí para incrementar o nosso Natal. Já neste outro shopping, na zona centro-sul, a decoração é tradicional, mas nem por isso deixou de agradar. Eu achei muito bonito, né? Bom, apesar de não ter ido nos outros, mas eu gostei muito daqui também. Ela é bem atrativa, né? A expectativa que a gente teve esse ano foi até melhor devido às brincadeiras para as crianças. O centro de compras apostou em espaços infantis. A Nicole perdeu as contas de quantas vezes entrou na fila para fazer a árvore de Natal iluminar. Bate o matelo no bicho cinza. Se a gente conseguir chegar até no topo, e aí a gente vai ganhando. E claro que aqui também não ia faltar promoções para os clientes. Na próxima semana nós vamos estar lançando a nossa campanha de Natal. E com certeza nós também pensamos nos adultos e traremos uma promoção bem especial. 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você confere daqui a pouquinho às 11h05 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri